E não é novidade para ninguém que a nossa região é muito rica em turismo e também as atividades do turismo religioso vem atraindo cada vez mais pessoas praticantes também da peregrinação. Aliás, nós temos aqui uma entrevista mais do que especial no programa de hoje no JR23, eu faço convite para você. Eu recebo aqui o Marco Marques. Marco, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no JR23, nós vamos contar um pouquinho sobre o Caminhos Peregrinos, né? Boa noite, Marco. Boa noite, Samuel. Muito obrigado pela participação. A gente vai lá para um pouco mais, por exemplo, de estudantes ecológicos, mas também por exemplo, da nossa região. Tem um potencial maravilhoso, a cidade de Brinca, Claraval, Ibiraci, enfim, a nossa região é rica. E o Caminhos Peregrinos vem desbravando aí. Nós já temos mais de 30 botas onde você, a sua mãe, o seu pai pode estar peregrinando conosco, né? Então, eu falo que é um convite muito bacana. Como já dizia aí Hipócrates, caminhar é um bem para a sociedade. Então, se você se coloca a caminho, a caminhada te traz inúmeros benefícios. Esse benefício a gente pode ir pautando depois, ao longo da evolução de cada participante, né? Mas, estamos aí. O Caminhos Peregrinos nasceu com esse intuito de mudar a rotina, de fazer você sair da rotina para que você possa caminhar um pouco conosco. Bacana, legal. Nós vamos falar bastante sobre esse assunto, né? O nosso convidado especial, o Marco, está aqui justamente para falar sobre esses caminhos, né? Esses trajetos, inclusive, do calendário que está definido. Nós temos imagens. Vamos colocar algumas imagens. Inclusive, são imagens belíssimas, né? E são imagens aqui da nossa região. Tudo acontece na nossa região, Marco? Tudo na nossa região, Samuel. Essas imagens que vocês estão vendo aí, especificamente, foram imagens coletadas ali na região de Franca, e essa, exclusivamente, agora, próxima a Pedregulho. Essa daqui, próxima a Delfinópolis, tá? Que é uma região muito rica também, uma paisagem, uma natureza exuberante. E, Samuel, é interessante falar também que a peregrinação, ela já é milenar, algo que acontece há muitos anos, né? E temos peregrinos aí que fazem a caminhada lá na Espanha, entre Espanha e França, do caminho de Santiago de Compostela, né? É importante dizer que a nossa região é uma região muito bela e muito propícia para que você possa se preparar, treinar para esses caminhos, né? Não somente para o caminho de Santiago de Compostela, como também o caminho da fé, ou o caminho de Caravóia, do Rio Grande do Sul. Então, são, assim, belas rotas, belas trilhas, em que o caminho dos peregrinos prepara tudo para você e prepara você também, fisicamente, espiritualmente, para que possa estar participando e aproveitando cada paisagem, cada momento, cada minuto dessa região. Essa imagem específica é de uma rota no Peixoto, ali na antiga fila do Peixoto, que temos ali paisagens magníficas, né? Dessa região também. E tem uma estrutura, né, Marco? Tem acompanhamento também, né? Com toda a preparação por parte da organização, vocês dão uma assistência, né? Nós temos os guias preparados, todos eles se comuniquem com a água, algum momento, carros de apoio, aonde pode estar levando uma roxina, uma água, um ânimo. Assim, é uma tranquilidade para você que quer começar, para você que já está já no caminho, e para você que já tem uma experiência mais forte também. Sobretudo, eu falo que a gente tem que dar a oportunidade para quem quer começar a caminhar, quer uma qualidade de vida melhor, quer trazer uma qualidade de vida melhor para você e para a sua família, né? Bacana. E é claro que a gente tem aqui também, né, 7 horas e 20 minutos no JR23, trazendo todas as informações. Vamos colocar o calendário agora, Marco. Nós vamos colocar o calendário aqui, e você vai falando para a gente um pouquinho sobre, essas rotas que vão aparecer aqui na tela para a gente. Pois não, Marcos? Excelente. Bom, vamos lá. Aqui, em fevereiro, nós começamos aí o nosso GPM. O GPM é o que fica aí, um convite para todo mundo, que é uma participação gratuita que você tem com o caminho de periferia, aonde nós vamos fazer 15 rotas no ano de 2023. A primeira aconteceu no último domingo. A próxima será no dia 12 de março, tá? É interessante falar também aqui, que nós temos o Caminho de Rita, que é o caminho que te leva ao Santuário de Santa Rita de Cássia. Esse, eu vou pular o calendário um pouquinho, nós vamos lá em maio, em maio, dia 20 e 21, nós teremos o Caminho de Rita. São dois dias de peregrinação, uma peregrinação maravilhosa. E chegamos ali ao Santuário de Santa Rita de Cássia, né? No dia 25 e 26, agora de março, teremos também a Rota Franciscana. Nós saímos aqui da rodovia João Traficante e chegamos em Claraval. Passamos ali por capelas rurais, em toda a estrutura que nós já comentamos também, carros de apoio, guias, alimentação, hidratação. E no mosteiro de Claraval, nós almoçamos, pernoitamos, para que no domingo, logo bem cedo, a gente já tome o nosso café da manhã e saímos em peregrinação, Samuel, para uma rota bastante interessante. Aqui, no Brasil, nós não tínhamos ainda essa Cruz de Ferro. A Cruz de Ferro nasceu na Espanha, na região de Fonsebadon. Então, essa cruz servia como marco de localização para aqueles viajantes e peregrinos que faziam aquela rota antigamente. E agora, nós colocamos a Cruz de Ferro aqui, pertinho de nós, ali, às margens da represa do Rio Grande, bem próximo à Capela de São Francisco de Assis. Então, essa peregrinação é muito bacana. Quem quiser experimentar um pouquinho aí, vale a pena, viu? Com propriedade, porque participei de uma muito bacana, estou tentando organizar a agenda para a gente voltar a participar. E o marco agora vai trazer todos os detalhes. Tem no Instagram, tem também o WhatsApp. Se tiver errado aqui, você nos corrija, marco, mas é o seu telefone mesmo, né, do WhatsApp. O Celso Quinta vai colocar aqui na nossa legenda. E tem também lá no Instagram, onde o pessoal pode acompanhar, conhecer mais, trocar informações, que vocês fazem todo o atendimento. É isso? Justamente. O nosso Instagram, o Instagram do Caminhos Peregrinos, tem ali todas as informações básicas para que você possa se interar e depois também pode entrar em contato conosco, que a gente vai dar a todos forte atenção para que você possa iniciar, iniciar esse caminho, essa caminhada, que pode mudar completamente a sua vida. Eu falo por mim, porque como educador físico também que sou, a caminhada me trouxe aí uma experiência muito bacana, não somente na questão física, Samuel, mas para a vida, que é um momento de partilha, é um momento de encontro com você mesmo. E para que você possa conhecer uma limitação ou outra, é necessário que a gente saia e tenha essa quebra de rotina que é muito bonita. Bacana. Marco, Marques, muito obrigado pela sua participação. Mais algum ponto você gostaria de colocar aqui aos nossos internautas, aos nossos telespectadores, Marco? Deixo aí a todos vocês o convite. Você também, Samuel, que venha fazer no dia 25 e 26 de março a Rota Franciscana, que vai passar por locais magníficos e aí depois um pouquinho do mel que nós deixamos aí para que vocês possam voltar e experimentar mais rotas aqui conosco. Bacana. E a gente vai fazer um compromisso aqui, um combinado, digamos assim. Vamos voltar a falar sobre esses passeios, vamos voltar a falar também sobre a experiência, de repente trazer algumas pessoas também para falar com a gente, porque é algo muito bacana e é algo que vem ganhando força aqui na nossa região. Combinado, Marco? Muito obrigado, meu Samuel. E estamos à disposição. Caso precise, você pode entrar em um sábado que a gente vai ver esse suporte a vocês. Bacana. 7 horas e 25 minutos. Obrigado aí, eu Marco.